Bem-vindo você aqui ao nosso canal e vamos aqui com uma dica importante para vocês aí, que tem aí a carta, a carta sobre a revisão do artigo 29 do INSS, que está para receber agora aí no mês de maio, né? Se você tem a carta, tem um valor aí, né? Então dicas importantes, então, essa aí agora também aí, porque várias pessoas procurando saber sobre isso, muitas sem saber onde encontrar a solução, a resposta, o INSS já postou aí no site deles, um artigo falando sobre isso, né? Uma postagem, então vamos lá para vocês, vamos abrir essa postagem aqui para vocês, está aqui, ó, revisão, artigo 29 do INSS, então paga o nono lote, esse agora, mês 5 de 2021, a partir de 3 de maio, está pagando aí, viu? Então, né, o governo aí, né, vai fazer um pagamento de cerca de 1 milhão vírgula 1, né? 1 milhão e 100 mil pessoas aí, né? Que vai até 6 mil reais para receber, então vai receber agora, já depositou o INSS 925 milhões em contas aí, viu? Então está aqui, tem também sobre as datas, os lotes, né? Porque cada lote são 12 lotes, né? Pela numeração aí, pelo final, e o final aí, né, do benefício é o seguinte, pessoal, não é o número final depois do traço, não, viu? É o final antes do traço. Por exemplo, tem um número assim, 96 e 13, traço 5, o final não é 5, é 3, do 96 e 3, 13, ok? Então, explicando para vocês, né? Outro detalhe, pessoal, muitas pessoas estão querendo saber onde receber, onde é que está depositado. Então, pense bem, na época que você estava com esse recebendo benefício, por onde você, que banco é que você estava recebendo? Então, esse vai ser o banco que você vai e pode ir para o banco. Detalhe, o que é que você vai, qual é a documentação que você vai? Ou você pode ir com aquelas, né, você tinha aquelas guias, onde tinha o número lá do benefício. Outra coisa, detalhe, se você acessa também o aplicativo, lá no aplicativo, viu, lá nos meus pagamentos, você vai verificar lá, se você clicar na, tem uma setinha lá, você clicar, ele vai fazer o demonstrativo sobre aquele pagamento, um pagamento específico, e lá tem o número da conta. Então, se você tiver até aquele cartãozinho que você tinha na época, que você recebia, por exemplo, você recebia pela caixa, e você tinha aquele cartão de beneficiário, né, aquele cartão que você fazia o saque, você leva lá na caixa, né, junto com a carta, você leva lá na caixa, e lá, eu gostaria de fazer uma consulta aqui, dessa conta aqui minha, desse benefício, porque eu estou para receber aí uma revisão, ele vai consultar. Possivelmente, aquele cartão não vale mais, aquele cartão do benefício, tipo cartão de crédito, né, que você fazia o recebimento, fazia saque na loteria. Então, é isso, você pega ele, ele vai consultar lá, e você estando em mãos com o documento seu, né, carteira de identidade, você está aí com esse cartãozinho que é antigo, até mesmo você vai lá com o número do benefício, ele vai fazer uma consulta lá, e ele vai entender lá, ele vai verificar que tem um valor, e lá nesse momento você, se tiver o valor referente, como eu falei aí, ao lote. Então, vamos falar sobre a tabela aí, viu? Bom, o lote 1, né, que já está lá o dia no dia 3 do 5, então, o final do benefício 1, o lote 2, o final do benefício também pode ter esse que isso é do 1 e do 2, né, 4 do 5, né, lote 3, né, final 2, é, dia 5 do 5, 4, o lote 4, 2, a 3, então, está aí, a tabela para vocês aí no final, ok, pessoal? Está toda aí para vocês, são, né, são 16 lotes, né, de 3 do 5 até 20, né, 25, vamos ver aqui, 25 do 5, ok? Então, está aí explicando para vocês, então, o que eu falo de importante para vocês é isso, pessoal, né, a dúvida é essa, né, porque geralmente tem muita gente ligada para o INSS, não tem conseguido aí ter resposta no INSS, não tem resposta também no aplicativo, então, pessoal, se você tem a carta, né, a carta está dizendo que é para receber agora em 2, né, 5 de 2021, então, é isso, você pega a carta, um documento seu, ok, se você tiver aquele cartãozinho antigo também, de que você recebia o pagamento, né, você lembra que você tem um cartão de saque do benefício, então, ó, se você tiver antigo, você leva ele também, por exemplo, você tem ele, né, você recebia pelo banco da Caixa Econômica, né, o cartãozinho está lá na caixa, você vai na caixa, aí você chega na Caixa Econômica, né, com essa carta, você chega com esse cartão, né, de benefício, que você recebeu pagamento de benefícios, né, documento seu também, e lá você diz o seguinte, ó, eu gostaria de saber como é que está a senha desse cartão aqui, para ele verificar lá esse cartão, se tem algum dinheiro depositado naquela conta daquele cartão, ele vai dizer provavelmente que o cartão já está vencido, né, pelo tempo que já passou, 2013, 2012, 2010, né, então, ele vai verificar lá, mas pelo número do seu benefício que ele vai pegar nesse cartão, ele vai verificar que tem valor lá, então, a partir daí sim, aí ele vai constatar que você já está com a carta em mãos, e até na carta tem um valor, só que esse valor que está agora lá para ele no visor da tela, é esse valor que você tem da carta, mais juros, né, por exemplo, um exemplo, está 2,800 a sua carta, então, deve ir para uns 4,400, 4,500, uns 70% de juros, viu, esse tempo todinho aí, então, você, digamos, que está com a carta lá, 2,800, lá, com certeza, vai ter lá no visor dele, que tem um valor lá, já depositado, isso pelo final aí, né, se o seu final for 1, né, do seu benefício, então, já está lá, 3,5, então, o valor, a sua carta está 2,800, vai estar lá uns 4,500, 4,400, mais ou menos, ok, e aí sim, você vai pegar, vai assinar os documentos, vou sacar, ou vai fazer um depósito da sua conta, então, lembrando isso, você tem que ir para o banco que você recebia, você recebia pelo Bradesco, vai no Bradesco, recebia pelo Banco do Brasil, você vai no Banco do Brasil, com essa documentação que eu estou falando, viu, né, se você não tem o cartão mais, você pode também fazer, lembrar, se você tem algum documento daquela época, de saque, está escrito lá, o nome do cartão, e tudo que você tinha, antigamente, ok, espero ter ajudado, e muito obrigado pela sua visita.